Tem rodada nesse final de semana, é a 38ª rodada do campeonato E a gente tem vários jogos que acontecem um amanhã, sábado dia 12 E depois um domingo, a maioria dos jogos Então amanhã a gente tem, ó, às 4 da tarde o Flamengo recebendo o Havaí no Estádio Maracanã Um jogo que não vale nada, o Havaí já está rebaixado No domingo, às 4 da tarde, o Ceará recebe o Juventude na Arena Castelão Esse jogo aí, praticamente também já não tem mais nada, os dois times rebaixados A gente também vai ter, nesse final de semana, outro duelo muito clássico O Santos contra o Fortaleza no Estádio Urbano Caldeira No domingo ainda, Bragantino e Fluminense no Estádio Nambizão Atlético Paranaense recebendo o Botafogo no Estádio Joaquim Américo Guinares Também América Mineiro contra o Atlético Goianiense no Estádio Raimundo Sampaio Todos os jogos às 4 da tarde, na Arena Pantanal Cuiabá e Coritiba Cuiabá tentando não ser rebaixado O Corinthians recebendo o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tentando ir para Libertadores A Inter recebendo o Palmeiras e, claro, tem Goiás e São Paulo no Estádio da Serrinha Ainda fechando a rodada nesse Campeonato Brasileiro 2022